O nosso tempo é especialista em produzir ausências. A ausência do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo. De dançar e de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Sob os meus pés o mundo inteiro. Aquele que fui e aqueles que foram para que eu fosse. Me lembro e sou grato a eles, pois por fim a terra todos iremos. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Mas afinal, diga-me o que por aqui se deixa ao fim de toda ganância e destruição, passando a boiada ou não, pesa sempre sobre nós a terra, em um ciclo contínuo de amor e silêncio. Amém. 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 Sem ar, preso, às vezes me pergunto se de fato existo, se nós existimos. Amém. 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 Caminho pelas ruas, cercado de gente e só. Parece que caminho em campo aberto. Vazio, cheio de muitos outros. Alguém me questionou certa vez se somos de fato uma humanidade, o que nos faz humanos. Dia após dia, nos enchemos de vazio e cedemos à ilusão, e nas redes invisíveis fazemos nosso lar, enquadrados em algoritmos e filtros, e nas nuvens esse eu criado me sufoca. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Te espero. Respiro. Leve. Livre. Porque eu te quero. A mudança já está em gestação. O amanhã. Dorme aquecido. No ventre de uma mãe. A todas as pessoas que têm correntezas vorazes se lançando dentro do peito. Lembrem-se. Estamos em constante movimento. Somos gente correnteza. Somos gente correnteza. Fluxo de água. Hora turva. Hora confusa. Hora cristalina. E aí Tchau. Se inscreva no canal. 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 Quero ser cuidado e quando o dilúvio passar, quero ser coragem. E aí E aí E aí E aí